Música Gente, lembrar que, pra quem não viu, tem um bebedor aqui do lado, um companheiro aqui em cima Agradecer o Paulo, do blog Rotina da Retina, que tá filmando aí pra gente Pra gente conseguir colocar isso depois no Youtube O Jabá do Ossobuco Pra quem não conhece, o Ossobuco é um evento mensal de palestras Que acontece sempre na última segunda-feira do mês São palestras dos assuntos mais variados Que a gente faz há um pouco mais de três anos Porque a gente acredita que o Brasília tem várias histórias legais que merecem ser compartilhadas E aí, sempre na última segunda-feira do mês, a gente faz, na cultura do Guatemi Quatro palestras de dez minutos Dez minutos mesmo Sobre assuntos mais variados Às vezes tem a ver com mercado, às vezes não Maluquices Na última teve um cara que falou sobre paixão sobre pão de queijo Então, é sempre interessante Tá aqui o nosso Facebook e o nosso Youtube Acessem lá, fiquem sabendo da programação Essa semana a gente divulga a programação da próxima edição, que é na última segunda-feira, dia 26 Sempre às oito horas da noite em ponto, a gente começa bem pontual também Se atrasar, perde a primeira fala Chamar aqui agora o Hugo e o Beto do Behold Studios Vão contar uma historinha de um jogo que eles criaram no Kickstarter Enfim, eles falam um pouco mais pra vocês Palmas pra eles E aí pessoal Bom, a gente vai tentar ser bem breve aqui pra não estourar o tempo Nós somos da Behold Studios, daqui de Brasília Eu sou o Beto Oi, eu sou o Hugo Boa tarde A gente vai tentar dividir o microfone assim Bom, pra quem não conhece a Behold É uma empresa daqui de Brasília Que a gente desenvolve jogos Desde 2009 Mas a gente não tá aqui pra falar da Behold Mas sim de um pouco da experiência que a gente teve Do Kickstarter E aí a gente vai contar um pouquinho pra vocês E tentar contribuir um pouco com a nossa experiência Bom, aventuras no Kickstarter Porque realmente foi uma aventura pra todos nós E aqui somos nós no nosso jogo Nights of Pen and Paper Crown Funding Acho que todo mundo aqui sabe o que é o Crown Funding E basicamente é um local onde você coloca o seu projeto Pra poder arrecadar uma certa quantia de dinheiro Pra você poder desenvolver esse projeto E existem vários métodos de isso fazer E alguns sites E é bem interessante pra você poder tocar o seu projeto Com a verba da ajuda das pessoas E criar uma comunidade E tudo mais Esse tema a gente escolheu A gente trabalha com design de experiência Naturalmente, a gente faz de experiência A gente faz jogos Mas a gente preferiu passar uma coisa Que pudesse ser aproveitada Pra aquelas pessoas que são mais autodidatas Que tem as próprias ideias E que possam Que precisam daquele incentivo inicial Pra terem aquela verba Aquela comunidade Pra tocar seu projeto pra frente E o Crowd Funding Ele é a ferramenta Digamos a ferramenta mais perfeita que a gente tem Pra colocar essa nossa ideia em jogo Pra aquelas pessoas que Têm o interesse em ver essa ideia funcionar E isso aconteceu com a gente A gente teve a nossa ideia A gente colocou em jogo E a gente teve os bons frutos em decorrência disso Bom, aqui Opa, pulei Desculpa Aqui são alguns Crowd Fundings internacionais Tem o Kickstarter Indiegogo Um monte E por um ponto especial Que a gente vai falar mais na frente A gente escolheu o Kickstarter Aquele lá de cima E esses são os nacionais Que Kant e o Catarse Que é bem famoso também Tem um que eu Se alguém souber o nome de outros aqui Tem um que eu vi recentemente Mas eu não vou lembrar o nome Bom A ideia A ideia do jogo que a gente teve É o Chrome Squad Um jogo tático Manager sobre Super Sentais Onde você basicamente gerencia Um estúdio de gravação De episódios de Super Sentais Coisa bem maluca Bom, essa é a página do nosso projeto Com todo É a parte principal do projeto Tem bastante texto para baixo Mas foi um print screen que a gente tirou Aqui você tem um vídeo Aqui entraria o texto E ali embaixo as recompensas E quanta gente pediu Quanta gente arrecadou Quantas pessoas cooperaram com o projeto Um dos objetivos Inicialmente A gente optou em fazer esse crowdfunding Inicialmente a gente não precisava do dinheiro Para poder construir nosso projeto A gente ia construir independente Mas o nosso ponto principal Foi de criar uma comunidade Para saber se a gente Será que a galera vai gostar dessa ideia? Vamos ver se vai dar certo Antes de começar o projeto Esse foi o nosso pontapé inicial É conquistar uma comunidade A verba, claro que ela é bem-vinda A gente não pediu tanto dinheiro E também não pediu muito pouco Para poder não parecer um projeto assim Meia boca Aquela coisa muito barata Mas também a gente não exagerou A gente tentou pegar uma média Foi bem difícil chegar nesse valor Na verdade O Greenlight Para quem não sabe Existe um site chamado Steam Que é um site onde você coloca os seus jogos Para vender e tudo mais E o Greenlight é um método De você conseguir publicar o seu jogo Dentro dessa loja virtual Mas para você conseguir Acessar o Greenlight Você precisa conseguir uma série de votos E uma visibilidade boa Seu projeto tem que ser legal E tudo mais E o Kickstarter Era um meio de a gente conseguir um marketing Para conseguir pelo Greenlight Acessar a loja da Steam E também obteu o feedback Da comunidade de fãs Que a gente acabou acessando Muita gente gostou do projeto E zilhões e zilhões de ideias Para o jogo Foram acrescentadas Para a gente crescer Como o jogo em si Bom, nessa época A gente tinha acabado de Lançar o Knights of Pen and Paper No Steam Ele estava tendo uma série de Estava tendo certa Certa visibilidade no mercado As pessoas estavam baixando Estavam jogando Estavam gostando A gente teve essa ideia E a gente sentiu a necessidade De colocar esse projeto Em público Antes de que ele Estivesse sendo desenvolvido Porque A gente precisava bastante Da opinião das pessoas Era um projeto Como eu disse De supercentais Como o Beto disse Na verdade De Power Rangers E coisas bem nerds E por ser um jogo Em que as pessoas Um produto de entretenimento Eu acho que É importante você ter A participação das pessoas Durante o projeto Durante o processo Do desenvolvimento do jogo E isso influenciou bastante O momento em que a gente começaria A fazer o marketing da campanha São coisas diferentes Existe o projeto do Kickstarter A gente teve reuniões Teve um certo tipo de projeto Para o Kickstarter Diferente do jogo O jogo O projeto do jogo Acontecia ao mesmo tempo A gente vai falar um pouco mais disso Acho que vai pular de novo Desculpa Os elementos fundamentais Para você realizar uma campanha No Kickstarter Você tem uma descrição Da sua ideia Do seu projeto Você cria um texto Você tenta ser bem Bastante objetivo Não dar voltas Criar um vídeo Esse é um ponto fundamental mesmo De fazer um vídeo bem feito Se você tiver Algum material para mostrar no vídeo Seja No nosso caso Um gameplay Ou algum protótipo Já do seu projeto Métodos de construção Pesquisas O que você tiver de material É melhor do que você Simplesmente só sair falando Da sua ideia Tem uma meta Que é o quanto Você quer arrecadar Para poder construir Aquele projeto Para você receber Aquele dinheiro Em muitos crowdfundings Você precisa Alcançar essa meta Então Estipular esse valor É um ponto também Muito importante Exige um critério De De organização Do projeto Para você conseguir E as metas adicionais São os Tempo Para aquele dinheiro Poder Chegar no seu projeto E você Cria metas Além do Do sua meta Normal Inicial Para você conseguir Arrecadar mais dinheiro Como adicionar coisas Dentro do jogo No nosso caso E coisas do tipo E as recompensas Você tem que ter alguma coisa Para dar em troca Para as pessoas Elas simplesmente Não vão sair Jogando dinheiro Para você Você tem que dar Alguma coisa Seja uma camiseta Ou um artbook Ou sei lá Um autógrafo Um abraço Enfim Tem que ter uma série De critérios De quanto você vai pagar E quanto você vai receber Em troca Muita gente Podem ajudar Claro Sem pedir nada em troca Mas não é comum Quanto às recompensas É importante notar Que São coisas tangíveis E coisas não tangíveis Também Você pode oferecer Uma camisa Você pode oferecer O próprio jogo em si Ou o próprio Protótipo ali Do teu projeto Mas Coisas intangíveis Também são importantes As pessoas pagam Para terem o nome Delas Divulgado Ou pagam Para ter certo Reconhecimento Por parte Da equipe Então A gente vê Por exemplo Gente que Dá certa quantia Para poder ter O nome Dentro do jogo Para poder ter Um personagem Feito por ela Dentro do jogo Então São privilégios Que As pessoas Que a gente Vê funcionar E a gente consegue Aplicar Num kickstarter Num projeto De crowdfunding Desse tipo Sobre Dificuldades A gente Tentou um outro projeto No Indiegogo Não deu muito certo Não vou entrar em detalhes Mas quando a gente Foi fazer O projeto no kickstarter A gente encontrou Alguns Alguns bloqueios E o primeiro deles Foi o cadastro Conseguir Fazer um cadastro No kickstarter Foi bem difícil A gente quase desistiu Porque Precisa de um Adi americano O que a gente tem Aqui da Identidade E foi bem complicado A gente conseguiu Através de um sócio Depois de umas Cinco tentativas Com pessoas Familiares Inclusive Que moram Nos Estados Unidos E Colegas Próximos Aquela pessoa Que vai ter o cadastro Do kickstarter No nome dela E essa pessoa Quem vai receber Todo o dinheiro E tem que ser Uma pessoa de confiança Para pegar 75 mil dólares E ela pode simplesmente Sumir O que é muito fácil E pegar alguém de confiança E poder trazer Esse dinheiro Para a gente E foi complicado A gente conseguiu Na última tentativa Deu super certo Conflito no planejamento A gente achou Que ia ser bem simples Fazer esse projeto No kickstarter Tanto que A gente Quando a gente Fez a propaganda Do kickstarter A gente prometeu O jogo em tal dia Em tal mês E o projeto Tomou basicamente Uns dois Três meses Da produção Do jogo Então foi Bastante trabalhoso A gente não Imaginou O frete Das coisas As recompensas Que a gente Vai enviar Para as pessoas Também é bem complicado Porque sair do Brasil Para sair Mandando coisa Para fora Também Não é Algo muito fácil Não é muito barato A gente está Ainda reorganizando Planejando Outras formas De fazer isso De produzir lá fora E enviar Realmente para fora Assim E estabelecer Sendo o valor Foi uma pesquisa Bem longa Que a gente fez Também Foi um processo De ter várias reuniões A gente chegou Na casa dos 100 mil Chegou na casa dos 50 mil Ficou Não vai Não vai Chegar no valor O valor que a gente pediu Foi Foi um critério De estratégia Muito Foi meio difícil Algumas pessoas Queriam continuar Através Até fico Meio brigado Por isso Mas rolou Sobre o valor A gente teve Alguns critérios Por exemplo Tem que ser um valor Que fosse justificável Para o nosso projeto As pessoas Deveriam saber Com o que a gente Iria gastar Esse dinheiro E ao mesmo tempo Devia ser um valor Que Não parecesse Irreal Tanto para cima Quanto para baixo Porque se você Bota muito para baixo As pessoas acham Que Não é um projeto Tão grande Que não vale a pena Ser 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 fundado Recebeu a grana Por completo E Também não pode ser Tão grande Para aquelas pessoas Para o pessoal Não achar que É uma Eles estão pedindo demais Ou eles estão Sobrevalorizando O projeto deles Então Foi Muito complicado E O que mais Também tem Então A gente teve que dizer Exatamente Com o que a gente Iria gastar E Tentar ser o mais Sincero possível Aqui São Dos pontos Principais Que nos fez Levar O Kickstarter E não Sei lá Indiegogo Até mesmo Catarse Ou qualquer outro Crown funding O Kickstarter Ele tem Uma autopromoção Ele é o maior Do mundo atualmente Ele tem uns gráficos Absurdos De arrecadação Anualmente Ele tem um alcance Mundial Você consegue De qualquer parte Do mundo Fundar Ajudar Num projeto Do Kickstarter Ele tem Uma autopromoção Você botar Você botar O seu projeto Lá no Kickstarter O próprio Kickstarter Ele te ajuda De alguma forma Pelo nome dele em si A promover O seu projeto Dependendo Da sua visibilidade De repente O seu projeto Está lá na página Está lá na página Principal A comunidade Do Kickstarter É bem forte As pessoas Que estão ali Naquele círculo Do Kickstarter Eles tem A tendência A ajudar Está sempre pesquisando A gente mesmo Que depois De ter vivido Essa experiência A gente está sempre Ali no Kickstarter Dando F5 Vendo os projetos E tudo mais É muito interessante Apesar de que Não é bom Para carteira Tem muita coisa legal Que dá vontade De realmente ajudar E acesso A forma de pagamento Cartão Paypal Que é uma forma Meio universal Hoje De se pagar Projetos Na internet Qualquer coisa Na internet O Paypal Através da Amazon Que Nem todos Os crowdfundings Conseguem Ter esse privilégio E esses quatro pontos Principais Assim Foram que Nos levaram A escolher O Kickstarter E não qualquer outro Crowdfunding Um pouco Dos resultados Chegando na reta final Não dá para ver direito Aqui Mas Aqui são Sites Que fizeram Propaganda Do nosso projeto Do Kickstarter E aí tem uma relação De quanto Das pessoas Que vieram De cada site Que elas ajudaram Tanto na visibilidade Quanto no No dinheiro Do projeto No final das contas Por exemplo Por exemplo Do Facebook A gente tem 4.41% De todo O projeto Veio das pessoas Que clicaram No link Que veio Do Facebook Então aqui A gente tem Todas as listas Da Polygon Do Google Tem ali Kotaku Que é um site De games Famoso Que foi 4.53% O primeiro site Lá Ah não Não é o primeiro Desculpa Enfim Aqui você tem Uma relação E quando a gente Está no projeto A gente consegue Acompanhar Esses dados E é muito interessante Na questão De estatística Você quer falar Uma coisa Como o Beto falou O Kickstarter Ou qualquer outra Plataforma De crowdfunding A autopromoção Foi importante Foi tipo Foi 21.17% Importante No nosso caso Aquele primeiro número É a própria Busca dentro Da plataforma E é Todas as outras Plataformas Fazem de maneira Parecida O Catarse O Indiegogo Eles Fazem a autopromoção Porque se mais pessoas Usam essa plataforma Mais dinheiro Circula ali dentro Então E maior a porcentagem Quer dizer Maior é o dinheiro Que eles ganham Com a porcentagem Que eles pegam no projeto Aqui a gente tem Outro gráfico Acho que uma das partes Mais interessantes É você ver esses gráficos Assim Pelo menos para mim Você vê que Mais gente Que mais ajudou No projeto 58% Vieram de fora Do Kickstarter Então 58% Da ajuda Veio de fora E 42% Veio do próprio Kickstarter Nas pessoas Que ficam ali Circulando Esse aqui É um outro Resultado Também Essa linha verde Que cruza Aqui bem No meio Foi o momento Bem aqui No dia 2 De agosto Foi o dia Onde A gente conseguiu Nossa meta Desde o dia 21 Ao dia 2 A gente estava Naquela ansiedade Será que vai conseguir Será que vai conseguir Aí no dia 2 Pimba Conseguiu E foi Foi uma festa Para a gente Ficou super feliz Conseguiu Ter uma visibilidade enorme Tanto Da empresa Do Kickstarter E do Greenlight Que a gente também Posteriormente Conseguiu conquistar E o dinheiro Continuou entrando Pelos stretch goals As metas adicionais Que a gente adicionou Para conseguir Arrecadar Uma quantia maior De dinheiro E esse gráfico Foi subindo Até a data Estipulada Final Lá em agosto 20 E Deu super certo A gente ficou Muito feliz E É Também fiquei feliz E é isso aí Obrigado Alguém tem alguma pergunta Para todo mundo Eu lembro de ter visto Um vídeo Sempre documentário Você já trabalhando Na escola E depois Um vídeo É diferente Do que estava Vocês Já tinham um projeto Antes Depois Foi um partilho Que estava No mesmo E vocês falaram No começo Que se fizeram Que lançaram Que vocês vão fazer jogo Foi a possibilidade Do que estava Então Já teve essa preocupação De documentar Do que estava No mesmo Então Era necessário Um vídeo Para mostrar Exatamente O que era a ideia Então A gente Se mobilizou Para ter o mínimo possível Para mostrar Para as pessoas Então Foi uns dois meses De trabalho Que a gente A cegas Para ver se o jogo Funcionava E Esses dois meses Funcionaram Porque a gente Realmente viu Que dava certo E disso A gente tirou Extraiu o vídeo E fez toda a publicidade Em cima disso Então Como o Beto Disse A gente Tinha um representante Nos Estados Unidos Ele tem ID americana Ele tem Conta americana Pôde receber Esse dinheiro E fazer Uma transferência Bancária Direto Para a gente Isso A Amazon Fica com mais 5% Ou seja Já cortei 10% Do dinheiro E aí O governo americano Fica com uma porcentagem Eu não vou saber dizer Quando vem para o Brasil O governo brasileiro Fica com uma porcentagem Basicamente Do que a gente pediu A gente ficou com 50% Apenas Então Basicamente O que a gente conseguiu Em dólar A gente ficou em reais Não Nos pontos Como a gente falou O dinheiro não era O foco nosso A entrada é bem-vinda Claro Mas o nosso ponto Foi a visibilidade Que a gente achou Que o catarse Não ia suprir Esse projeto Desde a educação dele Até vocês conseguirem Algo para mostrar Se estávamos trabalhando Em outro lugar Ou se se envolviam Integralmente No mundo A vida Ou E se ficaram Contados E se ficaram Parabéns No mundo Trabalhados É uma pergunta Difícil de responder Com poucas palavras Mas A gente Estava em outro projeto E a gente Descartou ele Para tocar O Chrome Squad E já pensando Ele no Kickstarter E Basicamente Foi o nosso foco Do início ao fim A gente cortou tudo Que poderia interferir E ficou só Nesse momento Kickstarter E Chrome Squad E esses dois meses De produção De produção Do Kickstarter Foi para tentar Criar uma pequena ideia Do que é o jogo Para as pessoas Essa ideia Nem a gente tinha Tão claro Então foi um momento Muito intenso E aí misturou Junto com o projeto Do Kickstarter Foi uma confusão A gente perdeu E ganhou dois meses Então gente Se alguém quiser Perguntar alguma coisa Para o Daniel E para o Victor Que eles também Fugiram aqui da hora De fazer pergunta Porque eles demoraram muito Vocês podem fazer Ou agora no Coffee Break Vocês podem conversar Com eles também Eles colocaram Outro jabá nosso aqui Não precisava Mas obrigado Acessem lá Olha Bonitinho Legal E o deles também Obviamente Para vocês depois verem Obrigado Obrigado Obrigado.